Música Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o DiegoGamer99 E seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje eu vou estar trazendo pra vocês O tutorial de gols de cobertura, beleza? Vou estar trazendo pra vocês o melhor posicionamento Pra você estar efetuando esse gol Pra você estar efetuando o gol de cobertura Beleza? Seja na diagonal direita, seja na diagonal esquerda Seja no mano a mano também com goleiro Seja o goleiro player, seja o goleiro bote De fora da área também, que ele é bastante usável Então antes de você estar finalizando Eu vou estar trazendo pra vocês a melhor visão De estar olhando pros marcadores com espaço Estar olhando pro posicionamento do goleiro Porque geralmente os capitães Chamam o goleiro bote, né? Ou então o próprio goleiro player sai Pra tentar fechar o ângulo E é nessa hora que você vai estar surpreendendo Aconteceu isso Consegui fazer gol na Copa do Brasil Tá bom? Que a gente foi campeão lá pelo Futebol Paraíso Diversos outros campeonatos também O goleiro acaba saindo Pra fechar o ângulo Se não sair vai tomar um gol, né? Você vai ter muito mais espaço pra pensar E se ele sair Você vai estar efetuando esse gol por cima Coisa que ele não vai esperar E com bastante treino Bastante confiança Você vai estar executando E vai estar ajudando o seu time Da melhor maneira possível Então vai ter gols de fora da área Vai ter gols de dentro da área também Seja com a bola no chão Você subindo pra diagonal direita Seja com a bola quicando De dentro da área O goleiro saindo Ou de fora da área também Então aquela Vai ter sua visão Vai ter sua confiança E vai ter seu treino Que vai estar executando Da melhor maneira possível Então se você gosta Se você gosta aqui dos nossos vídeos Já deixa o like pra gente Porque tá chegando muita gente nova no canal Nesses últimos dias aí Assiste o vídeo completo Então galera Se você gosta do meu conteúdo Deixa o like Se inscreve no canal Porque dessa forma O YouTube entende Que você gosta do conteúdo E vai te mandar mais vídeos Vai te sugerir mais vídeos Beleza? Então sem muita enrolação Deixa o like Se inscreve no canal E vamos lá pro vídeo Então galera Vamos tá conversando aqui Beleza? Eu vou tá trazendo vários exemplos Pra vocês aqui Esse aqui foi um corujão Que era gol de ouro Já tava em 100 minutos Beleza? Que eu fizesse ganhava Empate pros pentos Acaba me posicionando bem ali Recebendo a bola Do nosso camisa 10 E o goleiro vem É ele um março quadrado Eu uso duas barrinhas de força E acaba recobrindo o goleiro O que é que ele esperava? Ele esperava eu ficar No mano a mano com ele Ele saiu de vez Eu poderia chutar E facilitar a defesa dele Ou até mesmo levar um tranco Do zagueiro Entendeu? Então eu vou surpreendendo ele No L1 quadrado Com duas barrinhas de força Por cima E acabo fazendo o gol Classificação do time Semifinal E a gente acabou sendo Campeão desse corujão Outro lance pra vocês Jogo 2x1 No do verificados Acaba recebendo essa bola Olha o posicionamento do goleiro Ele vai tá saindo Pra querer interceptar a bola Pra poder dividir essa bola Entendeu? Então ele acaba Abrindo espaço Entendeu? Acaba deixando muito espaço Pra você tá efetuando Essa bola de cavadinha por cima Beleza? Eu uso duas barrinhas também De força Tá ali embaixo Pra vocês Vocês podem ver Eu me posiciono bem Ali no ataque Nossa camisa 10 Pega a bola Toca no ponta Eu vou me posicionar bem O zagueiro vai dar o tranco Atrás Mas eu adianto Quando eu adianto Ele vai tá saindo do gol Pra tentar interceptar Essa bola É nesse momento Da diagonal direita Que eu dou duas barrinhas Passando por cima E a bola acaba passando Por cima Entendeu? Então vai muito do seu treino Quanto mais você treinar Quanto mais você aprimorar Mais você vai acertar Essas bolas Outra coisa Se você zerrar a primeira bola Não desanime Você vai tá acertando a segunda Vai tá acertando a terceira Vocês podem ver Eu dou adiantada Ele vai tá saindo Ele não vai ficar dentro do gol E ele acaba levando esse gol Por cima Beleza? Então partida de liga Partida de amistoso Aprimore Treine Quando eu tenho com seus amigos Beleza? Esse outro jogo aqui Futebol paraíso Jogo 0x0 Jogo bastante É difícil Tá bom? O jogo tá 0x0 8 minutos A gente sabia que era um jogo Muito complicado L1 Mais quadrado Eu vou usar Quando a bola quica Eu já dou o totózinho Por cima do goleiro Por quê? Porque eu sei que o goleiro Vai tá saindo Olha o que que da bola Onde vai bater Eu me posiciono muito bem Beleza? Olha o que que da bola Ela dá tempo de eu saber Eu uso uma barrinha e meia Eu sei que ele vai tá saindo Pra dividir Por quê? Porque se ele não sair A minha chance de fazer o gol É muito maior Eu vou tá trazendo esse exemplo Pra vocês aqui Beleza? Percebam esse lance Narração ao vivo do futebol Da TV Paraíso O jogo 3x0 Eu adiantei a bola O goleiro veio E eu dei por cima O jogo tava 3x0 Já tava no finalzinho do jogo Custava eu arriscar? Não Não custava Por quê? Porque a gente treina A gente aprimora Vou tá trazendo o replay Pra vocês aqui Beleza? Acabou que os narradores Ficaram impressionados também Um belíssimo gol Mas é aquela Quanto mais você treinar Mais aprimorar Recebi a bola do camisa 10 Percebo que tá 73 minutos 3x0 Olha o goleiro vindo Tá saindo Pra ele voltar É muito complicado É muito difícil Sendo que eu já tô Engatilado o L1 Com duas barrinhas de força Ou duas barrinhas em meia O importante é passar dele Pode bater na trava Entrar também Olha esse lance A bola quicou Nossa camisa 10 Lançou Eu dei por cima Nessa partida Eu vou tá fazendo dois gols Esse lance Eu dei de cavadinha Vocês podem ver E nesse outro lance Na mesma partida A bola quicou O goleiro não saiu O goleiro não saiu Eu fui E bati forte Então é nesse momento Que eu falo pra vocês Na mesma partida O goleiro ficou Ele ficou Como é que eu posso falar Pra vocês Ficou É... Abismado Ficou Cara eu saio ou não saio Não vou sair não Que eu vou tomar gol De cobertura novamente Olha o que que dá a bola Olha a bola aqui Que ele poderia muito bem sair Mas ele não saiu Então Enchi duas ou três barrinhas de força Segurando o L2 Mais quadrado Pra ser o chute forte E acabei ganhando espaço Pra bater cruzado Pra bater do lado dele Então deixei Deixei ele com medo Deixei ele constrangido Beleza? Olha lá Contra o goleiro bota agora Recebi a bola Nossa camisa 10 O capitão acabou chamando o goleiro L1 mais quadrado por cima Com duas barrinhas de força Beleza? Então Você tem que sentir Quando a bola estiver vindo Olha lá Uma barrinha e meia Tá bom já rapaziada Ó Recebi Eu já olho pro goleiro Vejo que ele tá saindo Segura o L1 Para de correr E dou o quadrado L1 O que é importante O importante é você tirar o dedo da corrida Por quê? Porque seu boneco já tá correndo Em direção a bola Ele não vai parar Porque a bola foi pra você Ele vai automaticamente Então você solta o botão de correr Segura o L1 Beleza? E já aperta o quadrado por cima Olha esse lance Contra o goleiro player Ah Diego Mas só funciona contra o goleiro player? Não Nossa camisa 10 Rouba a bola Lança O goleiro player Vem Eu dou o L1 mais quadrado Com uma barrinha e meia de força E a bola acabou passando por cima E a bola acabou passando por cima de um goleiro de 2 metros Goleiro player Beleza? Quero de correr Por quê? Segurei o L1 Encher 2 barrinhas no máximo Por quê? Porque essa bola não pode ser devagar Pra a bola não ir no meio E ele acabar defendendo Então é melhor a bola passar Você encher 2 barrinhas e a bola passar Por cima dele Do que ir na mão dele Olha esse lance Recebi profundidade no contra-ataque 2 barrinhas e meia de força Totalzinho por cima Vou estar trazendo o replay pra vocês Por que é importante? Porque todo goleiro Seja o goleiro boot Seja o goleiro player Ele vai estar saindo Pra poder Fechar essa bola Se ele não sair Você vai ter tempo de pensar Você vai ter tempo de finalizar Beleza? Olha esse outro lance 0x0 o jogo Beleza? A gente estava com expulso Jogo complicado 50 minutos Beleza? Olha o posicionamento do goleiro Nesse contra-ataque Eu recebo a bola Levanto no R3 E dou por cima Parece complicado Mas não é Beleza rapaziada? Parece complicado Mas não é Vejam no replay Ó Eu estou no meu posicionamento De ataque normalmente Nossa camisa Nossa ponta pega a bola Eu vou usar uma barrinha e meia de força Olha o goleiro Onde é que está? Então eu já trago a bola Pro meio no R3 Sei que ele está adiantado Uma barrinha e meia de força Beleza? Caso você esteja testando isso E não consiga fazer Com uma barrinha e meia de força Ou você usa duas Então você usa duas e meia Beleza? O importante é Estar passando do goleiro Pra essa bola não ir divagar no meio Beleza? Olha esse outro lance aqui Jogo do verificado Novamente 89 minutos Eu caio Beleza? Eu recupero Um corte Dois cortes E o goleiro acaba saindo Por quê? Porque o goleiro bota Cada vez que você faz o quadrado X Que é o fake shot Toda vez que você faz Acaba o bote saindo do gol Beleza? Então eu faço dois cortes Vejam só Nesse lance Eu vou usar duas barrinhas e meia de força Percebam só Vou cair O goleiro está lá dentro do gol Vou recuperar O meu intuito era tocar a bola Só que Quando eu faço o primeiro corte Eu já olho pro goleiro pra chapar Mas ele está saindo Eu corto de novo pro meio Seguro o L1 E dou Duas barrinhas Beleza? Pra estar passando Duas barrinhas A base Duas barrinhas e meia Pra você estar começando Por quê? Porque é melhor você passar Do que a bola ir no meio Olha esse lance Entre profundidade no meio Vejo que a bola vem no alto Poderia estar finalizando com força Mas eu confio Na qualidade do boneco Beleza? Eu confio Na qualidade do gol de cobertura nele Eu vou usar duas barrinhas e meia de força Olha o goleiro saindo Pra poder fechar Por quê? Porque o capitão vai estar chamando Se ele não chama o goleiro Eu vou ter tempo de pensar De finalizar De escolher onde eu vou bater Então eu acabo surpreendendo ele por cima Olha esse lance do goleiro player De longe Beleza? Vou estar recebendo profundidade O goleiro player vai estar saindo Essa bola como é de longe Ela tem que ser com muita força Beleza? Tem que ser com muita força Por quê? Porque é uma cobrança De cobertura De longe Beleza? Então quando você perceber Que é de longe Você tem que usar Solta o botão de correr Segura o L1 E aperta o quadrado Beleza? Eu vou estar usando Duas barrinhas e meia de força Quase três Beleza? Então é o amante da sua preferência Você vai sentir na hora Quando a bola quicou Já parei de correr Vi que ele estava adiantado Ele tentou voltar Segurei o L1 Duas barrinhas e meia de força Quase três E a bola acabou entrando Por quê? Porque ele não vai imaginar Ele vai pensar o quê? O cara vai dominar Vai querer tocar O cara vai dominar Vai querer chutar No ângulo Beleza? Então ele não vai estar Correndo para dentro do gol E se ele correr Eu levo a bola E tento da melhor maneira Fazer o gol Olha esse lance Contra Se eu não me engano Isso é que foi na Global Beleza? Recebi o lançamento Poderia muito bem chapar Só que vinha dois Quase três marcadores atrás E acabam Cobrindo o goleiro por cima Nesse lance Eu usei duas barrinhas e meia de força Beleza, rapaziada? Para mim é a base Para mim é uma base muito boa É melhor a bola Como eu falei para vocês Melhor a bola estar passando Por cima do goleiro Do que a bola estar indo No meio devagar Então ajeitei o corpo Cinco de perna ruim Que é bastante usável Como eu já falei para vocês Aqui no vídeo Cai na perna direita Cai na perna esquerda Você vai estar acertando Da melhor maneira possível Beleza? Está aí mais um golaço Beleza? Eu vou estar trazendo Mais um exemplo para vocês aqui Esse jogador A gente está ganhando 1x0 Recebo o lançamento De profundidade Adianto Sei que o cara Vai chamar o goleiro Ele é um mais quadrado Beleza? Então vai estar ajudando Vocês da melhor maneira possível Essa aqui era Partida de liga O jogo estava 0x0 Mas vale você arriscar Por quê? Porque você está no up Você está treinando Adianto uma vez Adianto duas vezes Quando eu adianto a terceira Eu sei que ele vai chamar o goleiro Por quê? Porque ele não vai deixar Eu chegar na cara do gol Com um bote lá dentro do gol ainda Então para de correr Quando eu adianto essa bola Eu já solto o botão de corrida Que é o R1 Seguro o L1 E dou por cima Olha esse lance Goleiro player Subi para a diagonal direita Duas barrinhas e meia de força Cavadinha por cima É difícil Parece complicado Mas não é Basta você treinar Basta você aprimorar Beleza? Diagonal direita Diagonal esquerda Pensem nisso Cavadinha por cima do goleiro Coisa que ele não esperava Vou estar trazendo mais um aqui para você Nesse lance aqui do final de jogo Vou estar Contra-ataque nosso Beleza? Eu vou estar criando essa jogada no meio Já vou para a minha posição de ataque Beleza? Olha lá Vocês podem ver Vou entrar no meio dos dois zagueiros O goleiro vai estar saindo E eu vou estar efetuando a cavadinha por cima dele Beleza? Então Uma dica que eu dou Bastante Rapaziada Solte o botão de correr Por quê? Porque se você está correndo E às vezes você segura o R1 O L1 em quadrado A bola não vai aquela cavadinha por cima Ela vai aquela cavadinha Cavadinha no meio Cavadinha em altura E o goleiro acabou pegando E você despedir seu gol Então Se você adianta no R3 Ou então Se você está correndo bastante E percebe a saída do goleiro Solta o botão de corrida Segura o L1 E dá a cavadinha por cima Começa com uma barrinha e meia Se estiver muito perto Se estiver muito longe Duas barrinhas Caramba Era para eu ter usado mais um pouquinho de força Beleza? Calma Duas barrinhas e meia Então Você vai sentir o ponto positivo De estar usando esse gol de cobertura Seja uma barrinha Seja uma barrinha e meia Seja duas barrinhas Pode estar percebendo aqui embaixo também Que eu vou estar deixando para vocês aqui embaixo O tanto de barrinha que eu estou usando Beleza? De força Então rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Vou estar trazendo muito mais vídeo para vocês aqui FIFA 21 O pessoal falou que está sendo muitos gols de cobertura Muitos gols de cobertura mesmo Então vai estar ajudando vocês demais Beleza? Tamo junto Grande abraço O vídeo foi esse Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri